Onde do forró segura corações apaixonados Amando pela décima vez Sou apenas um ser humano que precisa sonhar Antes de trabalhar O que será? Será Que viverá Ouço o que dizem as palavras Mesmo quando não dizem nada Sei que a vida não teria sentido Se você não estivesse comigo Juntos não há nada temer Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil nada contra a corrente Afinal, quem decide É o coração O que será? Será Que viverá O que será? Será Quem viver Será Numa noite que não se acaba Onde toda estrela é você Vinte e quatro horas por dia Onde todo céu Que já não cabe em mim Juntos não há nada temer Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil nada contra a corrente Afinal, quem decide Afinal, quem decide É o coração O que será? Será Quem viver Verá Verá O que será? Será Quem viver Verá Bom dia do forró Volume 2 Olha o nosso amor valer Quando a gente fez A primeira vez Que lindo Que lindo como aconteceu Desejo de verdade Pra ser sem maldade Quando voltei por mim Eu estava assim Preso no teu laço E perdi de amor Eu senti você No ar No ar em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor E se não some Te fiz mulher Pra ser sempre seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre seu homem Olha o nosso amor valer Quando a gente fez A primeira vez Que lindo como aconteceu Desejo de verdade Pra ser sem maldade Quando voltei por mim Eu estava assim Preso no teu laço E perdi de amor Eu senti você No ar Em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor E se não some Te fiz mulher Pra ser sempre seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre seu homem Bom dia do forró Volume 2 Bom dia do forró Manto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois já me prendi a sua vida Muito mais do que eu devia E quando a noite é de regresso Você briga Por qualquer motivo Só peço que tenha vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh meu amado Oh meu amado Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos 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 Não posso mais viver assim Sempre chorando Sempre chorando A minha paz A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu me amo Tanto Bom dia do forró Pra você amar demais E já não consigo esquecer as tolices E você diz nessas horas Já tentei mas não posso Eu tenho a impressão Do amor Que um dia existiu Entre nós Hoje só resta Uma chama apagando O medo de ficar só Me apavora E eu me desespero Só me resta Pedir sua ajuda Pedir que você Não me deixe Meu amor Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu me amo Tanto E essa canção Pra quem tiver apaixonado Canta com o bonde do Forroce Segure aí É animal É animal É tão voraz Esta paixão É vinda a paz Mentira a paz Faz confusão Chega 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 E me rende Me devora Depois Som A alma Chora É inevitável Te amar Assim Enquanto As vezes Digo Não Mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro Lá dentro o coração Fica surdo Fica mudo Fica cego Bandido Forró Volume 2 É sempre assim Sem a visão Me surpreende Demais pra mim Quando Sem lá Chega E me rende Me devora Depois Som A alma Chora É inevitável Te amar Assim Enquanto As vezes Digo Não Mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro O coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É inevitável Te amar Assim Enquanto As vezes Digo Não Mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro O coração Fica surdo Fica mudo Fica cego Arrebenta Coração Apaixonado Bonde do forró O ser que acabou Aquele seu amor Não é mais o mesmo Está tão diferente Já esqueceu da gente De quem se ama Você nem lembrou Que esse dia passou Meu coração sofreu calado Um dia que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casado Parabéns pra você Parabéns pra nós dois A esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar Bom dia do forró Volume 2 Você nem lembrou Que esse dia passou Meu coração sofreu calado Meu coração sofreu calado No dia que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casado Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois A esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois A esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar 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 Bonde do forró Arrebenta o coração Cada vez que eu te vejo Te desejo mais um pouco Não consigo me livrar Dessa paixão O teu beijo me facil Eu me pego quase um pouco Só você pra me tirar da solidão A lembrança dos teus beijos O perfume do seu corpo A essência, a razão do meu viver Sinto falta do teu risco Sinto falta do teu risco Teu abraço meu abrir Tô morrendo de saudade de você Eu te amo demais Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Toda noite em meu quarto Quando eu deito em minha cama Só falta você Só falta você Só falta você Só falta você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Só falta você Só falta você Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Essa faz a gatinha dançar Essa faz a gatinha dançar Reponde do forró Não para Não para Não para Não para Só não balançar Só não balançar Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Essa faz a gatinha dançar Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Quando você mexe o bumbum Essa faz a gatinha dançar É nesse balanço que eu tô Sacudindo que terror Novo ritmo que chegou Só tem gata tanto bola Quem não entra é boiola Levante a tampa e solte o som Todo mundo se agita É pra galera dançar Não parou Até quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Essa faz a gatinha dançar Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Essa faz a gatinha dançar E pode balançar, pode balançar E tá chegando mais sucesso No bonde do forró Olha a guitarra Bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é goê até o mundo acabar Penso no cabra desmantelar Não para, não para, não para não É o bonde do forró Bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é goê até o mundo acabar Bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é goê até o mundo acabar A minha vida é viver na solidão Rua é toda uma paixão que nunca veio me amar Por isso eu levo a minha vida sozinho Veito um pássaro sem ninho, sem lugar onde gozar Por isso enquanto eu pensar que essa paixão Que feriu meu coração só para me maltratar Por isso enquanto eu lembrar que esse amor Porque só me machucou nunca mais eu quero amar Por isso enquanto eu lembrar que esse amor Porque só me machucou nunca mais eu quero amar Bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é goê até o mundo acabar Eu bebo porque gosto de sofrer Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é goê até o mundo acabar Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de sofrer Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é goê até o mundo acabar Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é goê até o mundo acabar A minha vida é viver na solidão O redor de uma paixão Que nunca veio me amar Por isso eu levo a minha vida sozinho Vejo um passado sem mim Sem lugar onde passar Por isso enquanto eu pensar Que essa paixão que feriu meu coração Só para me maltratar Por isso enquanto eu lembrar que esse amor Porque só me machucou nunca mais eu quero amar Por isso enquanto eu lembrar que esse amor Porque só me machucou nunca mais eu quero amar Eu bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é goê até o mundo acabar Eu bebo porque gosto de beber Eu amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é goê até o mundo acabar E pode balançar, pode balançar É bonde, é bonde, é bonde do forró Chegou, 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 rola No forró do Zé Prequia E pode balançar, pode balançar Não para, não para, é bonde do forró Agora ficou bom Agora tá bonita é que chegou O Chico rola no forró do Zé Prequia Agora ficou bom Agora tá bonita é que chegou O Chico rola no forró do Zé Prequia O Chico rola é um belo assanhado Se tem mulher bonita o velho já tá de lado Quando ele chega todo mundo dá um litado Chegou, o Chico rola no forró do Zé Prequia Agora ficou bom Agora tá bonita é que chegou O Chico rola no forró do Zé Prequia Agora ficou bom Agora tá bonita é que chegou O Chico rola no forró do Zé Prequia Dona Maria é uma velha assanhada, se vê o Chico Rolo não quer mais saber de nada Vem peneirando, balançando os gambitos pra dançar com o Chico Rolo no forró do Zé Freguito Agora ficou bom, agora tá bonita que chegou o Chico Rolo no forró do Zé Freguito Agora ficou bom, agora tá bonita que chegou o Chico Rolo no forró do Zé Freguito E pode balançar, pode balançar, não para, não para, é o bando do forró Agora ficou bom, agora tá bonita que chegou o Chico Rolo no forró do Zé Freguito Agora ficou bom, agora tá bonita que chegou o Chico Rolo no forró do Zé Freguito O Chico Rolo é um velho assanhado, se vê o Milé Bonita o velho já tá de lado Quando ele chega todo mundo dá um rio, tá lá, chegou o Chico Rolo no forró do Zé Freguito Agora ficou bom, agora tá bonita que chegou o Chico Rolo no forró do Zé Freguito Agora ficou bom, agora tá bonita que chegou o Chico Rolo no forró do Zé Freguito Dona Maria é uma velha assanhada, se vê que o Chico Rolo não quer mais saber de nada Vem peneirando, balançando os gambitos pra dançar com o Chico Rolo no forró do Zé Freguito Agora ficou bom, agora tá bonita que chegou o Chico Rolo no forró do Zé Freguito Agora ficou bom, agora tá bonita que chegou o Chico Rolo no forró do Zé Freguito E pode balançar, pode balançar, não para, não para, é o bonde do forró Segundo balançado, é bonde do forró Não para, não para, não para não, e pode balançar, pode balançar Bonde do forró, volume 2 Ele é o Sefe, ele é o Sefe do Cuteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Ele é o Sefe, ele é o Sefe do Cuteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Ele é o Sefe, ele é o Sefe do Cuteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Ele é o Sefe, ele é o Sefe do Cuteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Sua mãe é o apu Sua mãe é uma pura, sua mãe é uma pura senhora Seu pai deu o pó, seu pai deu o pó Deu o coração pra ela Vou dar-se uma pó, vou dar-se uma pó Vou dar-se uma fotografia Vou dar-se pras cor, vou dar-se pras cor Vou dar-se pras coisas da vida Ele é o chef, ele é o chef do cuteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Ele é o chef, ele é o chef do cuteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro E pode balançar, pode balançar Não para, não para, é o bando de corró E só uma lança Eleo, Sefe, Eleo, Sefe do Corteiro Eleo, Sefe, Eleo, Sefe do Corteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Ele é o sep, ele é o sep do coteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Ele é o sep, ele é o sep do coteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Sua mãe é o apu, sua mãe é o apu Sua mãe é o apura senhora Seu pai deu o pó, seu pai deu o pó Deu o coração pra ela Vou dar-se uma foto, vou dar-se uma foto Vou dar-se uma fotografia Vou dar-se pras cor, vou dar-se pras cor Vou dar-se pras coisas da vida Ele é o sep, ele é o sep do coteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Ele é o sep, ele é o sep do coteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Ele é o sep, ele é o sep do coteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Essa vez até eu vou querer abrir um coteiro E pode balançar, pode balançar É ponte do forró Não para, não para, não para não Bande do forró Pra você, o mais, o mais Eu gosto assim Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe e desce Fica em cima de mim Tirando a roupa Me deixa louca Louca de amor É geladinho Sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe e desce Fica em cima de mim Eu te desejo Me dá um beijo Me faz tutuar Ai, 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 amor Ai, amor Você mudando meu pescoço Sinto o seu calor Ai, 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 amor Ai, amor Você me beijando todinha Fico molhadinha Fico molhadinha Vai me morder em cima Dormigo Sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto o mel de sua boca Meu amor Me deixa louca Me faz delirar Vai me amar todinha Hoje eu sou sua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milk shake Vou chupar Nunca não tinha sinto Amanhã Amanhã Pode tu far Ai, me morder em cima Amado o umbigo Sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto o mel de sua boca Meu amor Me deixa louca Me faz delirar E vai me amar todinha Hoje eu sou sua laranja Sinto o gosto da maçã Ao te fazer um milk shake Vou chupar Nunca não tinha sinto Toda manhã Vai me morder em cima Eu adoro o umbigo Sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto o mel de sua boca Meu amor Me deixa louca Me faz delirar E vai me amar todinha Hoje eu sou sua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milk shake Vou chupar Nunca não tinha sinto Ai, toda manhã Bom dia do forró Pra você amar demais Quando faz amor Olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Gosta mesmo de mim Vai me dizer É pra sempre Isso é amor Uma doce mentira Tu, baby Mas quando está só Se molde de amor Rolando na cama Chamando o nome Eu não quero tocar em você Já não é mais Uma grande surpresa Viver assim Assim o poder de amor Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louca Sei que você pensa O amor é do seu jeito Coração quebrado Coração quebrado E orgulho inteiro Amar assim Amar assim Jamais dizer adeus Já não é mais Amar assim Jamais dizer adeus Já não é mais Uma grande surpresa Viver assim Assim o poder de amor Bonde do forró É pra você amar demais Você tem o tempo Que quiser De você aceito Que vier Menos solidão Me promete tudo Outra vez A esperança louca De um talvez Me basta ilusão Só te peço Brilho de um luar Eu só quero sonho Pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema Pra viver Versos de um poema Pra dizer Que eu te aceito Assim O que eu sei É que jamais Vou te esquecer Eu me agarro Nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei Se estou vivendo De emoção Mas invento você Todo dia Pro meu coração Deixou saudade De nada mais O que é que os corações Não são iguais Não são iguais Diga que um dia Vai voltar Pra que eu passe A minha vida inteira Te esperando O que eu sei É que jamais Vou te esquecer Eu me agarro Nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei Se estou vivendo De emoção Mas invento você Todo dia Pro meu coração Deixou saudade De nada mais O que é que os corações Não são iguais Diga que um dia Vai voltar Pra que eu passe A minha vida inteira Me enganando Deixou saudade De nada mais O que é que os corações Não são iguais Diga que um dia Vai voltar Pra que eu passe A minha vida inteira Te esperando O que é que os corações Não são iguais Diga que um dia Vai voltar Pra que eu passe A minha vida inteira Me enganando O que é que os corações Não são iguais Diga que um dia Vai voltar Pra que eu passe A minha vida inteira Te esperando Eu dou um tour de segunda Sexta-feira Vendo verdura na feira E atendo no varejão Chega domingo Eu armo a barra aqui Quem quiser verdura minha Só chega e cura a mão Quem é que quer verdura Se quiser pode falar Você deu uma guisadinha Você quer verdura minha Tá sem jeito é de pegar Pode pegar Quem é que quer verdura minha Se quiser pode falar Você deu uma guisadinha Você quer verdura minha Tá sem jeito é de pegar Ha, 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 ha Você deu uma guisadinha Tá querendo verdura minha Pode pegar que eu dei Vendo é carante Tentei mas não consigo Uma mandioca é um perigo E não é fácil perecer Chá de picão Pó barbado E pega peso Só confio na freguesa Mas eu tenho que vender Quem é que quer verdura Se quiser pode falar Você deu uma guisadinha Você quer verdura minha Tá sem jeito é de pegar Quem é que quer verdura Se quiser pode falar Você deu uma guisadinha Você quer verdura minha Tá sem jeito é de pegar Essa verdura minha Essa verdura vai dar Essa verdura vai dar o que falar Simão Vendo é caralho Se tentei mas não consigo Uma mandioca é um perigo E não é fácil perecer Chá de picão Pó barbado E pega peso Só confio na freguesa Mas eu tenho que vender Quem é que quer verdura Se quiser pode falar Você deu uma guisadinha Você quer verdura minha Tá sem jeito é de pegar Quem é que quer verdura Se quiser pode falar Você deu uma guisadinha Você quer verdura minha Tá sem jeito é de pegar Graças a Deus o castigo acabou Ela liberou de novo Não tem mais greve de amor Eu já estava morrendo de paixão Eu pedindo a regra e ela só dizendo não Mas eu não quero nem lembrar Que isso é coisa do passado O importante é que agora está tudo liberado Beijo na boca Tá liberado Fica sem roupa Tá liberado A mão gostoso Que legal Tá do jeito que eu gosto Ela liberou geral Beijo na boca Tá liberado Fica sem roupa Tá liberado A mão gostoso E legal Tá do jeito que eu gosto Ela liberou geral Graças a Deus o castigo acabou Ela liberou de novo Ela liberou de novo Ela liberou de novo Não tem mais greve de amor Eu já estava morrendo de paixão Eu pedindo a regra e ela só dizendo não Mas eu não quero nem lembrar É o bonde do forró É o bonde do forró É o bonde do forró Coloquindo a galera pra mexer Vamos simbó E aí galera Eu quero ouvir o gritinho de quem tá solteiro Então levanta a mãozinha agora Quem quer beijar na boca Dá um grito aí Quem quer namorar pelado Porque a partir de agora Com o bonde do forró Tá tudo liberado Beijo na boca Tá liberado Fica sem roupa Tá liberado A mão gostoso E legal Tá do jeito que eu gosto Ela liberou geral Beijo na boca Tá liberado Fica sem roupa Tá liberado A mão gostoso E legal Tá do jeito que eu gosto Ela liberou geral Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vemos Não faz lembrar você Espero um outro dia Pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto do meu rosto É feito um temporal É o vinho que embriaga O pão de cada dia Eu era tão feliz Eu juro eu não sabia Que nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrindo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Perguntar por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto do meu rosto É feito um temporal É o vinho que embriaga O pão de cada dia Eu era tão feliz Eu juro eu não sabia Que nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrindo pela espera De te ver voltar Sofrindo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Perguntar por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz Se não tivesse ido Eu era tão feliz E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrindo pela espera Sofrindo pela espera De te ver voltar No frio do meu corpo Perguntar por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz Eu era tão feliz Tem hora pra voltar Não sabe quem sua cama O outro faz em seu lugar Vai vagabundo Dá uma de garanhão Em sua cama Tá pousando o Ricardão Vai vagabundo Dá uma de garanhão Tem gente fazendo amor Em cima do seu colchão O homem que tem Uma mulher que é duas O que tem duas Que é quatro O que tem quatro Que é seis Eu só quero uma Só uma de cada vez Dá um duro no trabalho Recebe o seu ordenado Chega um fim de semana Ele estoura na gambaia Na rua curte gostoso Mulher cerveja gelada Enquanto na sua casa O outro não paga nada Vai vagabundo Dá uma de garanhão Em sua cama Tá pousando o Ricardão Vai vagabundo Dá uma de garanhão Tem gente fazendo amor Em cima do seu colchão Aô, morena do cabelo enrolado Maior do que seu cabelo É o chifre do seu namorado Será que esse panaca Não consegue entender Quem planta chuchu na horta Tem o dever de colher Se deixar abandonado O que vai acontecer O que vai acontecer Aquela coisa gostosa Paga com a mesma moeda Gosto de farra Gosto mesmo de folia Quero amanhecer o dia Mas tem que ser com mulher